Fiquem agora com a participação da Orquestra de Viola Caipira de Toledo. Boa semana. Tchau. Prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. A morte o destino tudo, a morte o destino tudo. Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. A boiada já fui boa, mas um dia me notei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse. E qualquer querer tivesse. Porém, por necessidade do dono de uma boiada. Hoje o vaqueiro morreu. Um, dois, três. Boiadeiro, muito bem. Um, dois, três. 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 Dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E cada vez tinha uma goiada. O meu cavaleiro E aqui um dia pontei Agora sou o cavaleiro Lá se vem e nasce o ponte O reino que não tem O reino que não tem